Olá, alunos da primeira série, tudo bem? Como que vocês estão? Eu, professora Giane, estou aqui novamente com vocês, agora com a aula número 51, e quero passar para vocês uns recadinhos, recadinhos básicos sobre o acesso ao Clésum, realização das atividades, realizar atividade para ter a presença, quem está assistindo a aula pela TV, também realizar as atividades, entrar em contato com a escola, enviar as atividades na escola, para que consigam registrar as presenças, as suas notas e tudo mais. Ok? Então, vamos lá? Na última aula, a gente viu um pouco de inequação. Hoje, a gente vai estudar inequações modulares. A gente já estudou inequação, já estudou também um pouco de módulo, vamos agora unir essas duas, né? Vamos ver como que isso vai ficar. Então, para isso, eu vou relembrar um pouquinho com vocês a questão de intervalos, que faz algum tempinho que vocês estudaram. Então, como que podem ser representados na reta esses intervalos? Então, percebam aqui, eu tenho um conjunto de solução, e eu estou verificando que esse x tem que ser maior do que zero. Então, eu tenho todos esses valores maiores do que zero. Porém, observe que na hora de representar na reta, observem que essa bolinha, esse, né, um símbolo mais ovalzinho, ele está o quê? Bem branco. Ele não está preenchido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o zero, ele não entra nesse conjunto de solução. Só entra os valores que são o quê? Maiores do que ele, certo? Se ele entrasse, estaria como? Igual ao segundo exemplo aqui. Olha a bolinha toda pintada na reta, certo? Então, esse conjunto de solução, eu posso representar o quê? Pela reta, pela solução, ou também posso usar o quê? Colchetes. Lembram lá? Colchetes, quando ele está fechadinho, como aqui, né, quer dizer que o zero também está incluindo no meu exemplo. Ou se ele está aberto, ou seja, virado para fora, quer dizer que o zero não está incluindo. E percebam que as diferenças nessas duas retas. A primeira, do zero, vai até o quê? O infinito, certo? E a segunda, o que acontece? O x tem que ser maior ou igual a zero, iniciando do zero, o zero também está entrando porque ele é maior ou igual, e menor ou igual a 5. Então, o 5 também está entrando porque ele é menor ou igual. Então, perceba que tem uma limitação. Entre o quê? Entre o zero e o 5. Aí, eu vou verificar se o zero entra, se o 5 entra, de acordo com o sinal de igual que eu tenho também aqui na minha simbologia. Certo? E também aqui, o meu conjunto de solução pode ser o quê? O conchete fechado no zero e fechado no 5, representando que o 5 e o zero também entram, ok? Aqui, mais um exemplo para vocês. O que acontece aqui? Eu tenho aqui o x, nesse conjunto de solução, ele pertence aos reais, ele tem que ser o quê? Maior que menos 4. Estou aqui. Maior que menos 4. Só que como ele está somente maior, o menos 4 não está entrando, ok? Por isso que eu tenho aqui a bolinha aberta. E o x tem que ser menor o quê? Que menos 1. Então, percebam que o quê? Que o menos 1 é o quê? Bolinha fechada. Menor ou igual a menos 1. Por isso que a bolinha fechada, o 1 também, ele faz parte dessa solução. Então, o meu intervalo, ele tem o início, no menos 4 ele tem o fim ali, né? No menos 1, incluindo o menos 1. Representando com conchetes, eu tenho aqui o quê? O aberto no menos 4 e fechado no menos 1. Já no segundo exemplo dessa tela, eu tenho aqui o quê? Que o x tem que ser menor ou igual a zero. Então, todos os valores menores ou igual a zero. Menos 1, menos 2, menos 3, ok? Incluindo o zero. Por que incluindo o zero? Porque eu tenho o sinal de igual no zero. Então, x menor ou igual a zero. Bolinha fechada, ok? E também eu posso usar a simbologia do quê? Que ele começou no zero, fechado no zero, mas ele vai até o infinito dos números negativos. Por isso, a simbologia aqui do número infinito e o menos na frente, que é os números negativos. Ok? Para isso, né? Trazendo um quiz para vocês aqui, para vocês resolverem o conjunto de solução dessa situação. Então, como que fica? Qual é o conjunto de solução do intervalo abaixo? Verifiquem aonde ele está começando. O número que está começando, o menos 6. E aonde que ele está terminando, mais 6. Como ficará as bolinhas, percebam? Como que elas estão? Como que ficará esse conjunto de solução? Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Amém. Então lá pessoal, vamos voltar e verificar como que ficou o nosso quiz. Então aqui, como que ficou o nosso conjunto solução, né, para essa situação na reta. Percebam o seguinte, como eu apontuei para vocês, ele iniciou no menos 6 e finalizou no mais 6. Como que eu preciso saber quais são os símbolos que eu utilizo? Se é maior ou igual, se é menor, ou quais são? Então percebam que o menos 6, ele está aqui fechado. Então ele vai ser o que? O x tem que ser, ele está aqui, né? O x está nesse intervalo entre o menos 6 e o mais 6, então por isso que o x está no centro. Então o x tem que ser o que? Maior ou igual a menos 6. Então igual por quê? Bolinha fechada. E o x tem que ser o que? Menor do que o 6. Por que somente menor? Porque eu tenho aqui, bolinha aberta. E representando aqui no meu conjunto solução, usando o colchetes, eu verifiquei aqui o que? O colchetes fechado no meu nos 6 e aberto nos 6. Algumas representações também trazem com parênteses, né? Ou parênteses fechado ou parênteses aberto. Tenho mais um exemplo para frente que vocês vão verificar ainda hoje. Ok? E também, para a aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho de módulo. O que é o módulo? O módulo que a gente trouxe para vocês nas outras aulas, que era o quê? Os valores da distância de zero até um determinado ponto. Os valores positivos, porque eu não tenho uma distância o quê? Uma distância negativa. Então para relembrar aqui um pouquinho, o que a gente trouxe? Que o módulo de um número qualquer, ou seja, de x, ele pode ser o quê? Esse x que está dentro do módulo, ou ele pode ser positivo, se ele for maior que zero, maior ou igual a zero, né? Ou ele pode ser o quê? Negativo, se ele for o quê? Menor que zero. Ok? Trouxe uns exemplos para vocês também. O módulo, que número que tem o módulo que resulta em 6? Ou ele vai ser o módulo de 6, ou ele vai ser o módulo de menos 6. Considerando que sempre esse valor vai ser o quê? Positivo. Outro exemplo. Que número que tem o módulo resultando em zero? O módulo de zero, certo? Como zero é nulo, tenho somente uma opção, não é o menos zero ou mais zero, ele é nulo, certo? Então é o módulo de zero que é igual a zero. E também, que número que tem o módulo resultando em menos 15? O que acontece aqui? Por que que não possui? Por que que não pertence? Porque não existe um número dentro do módulo que resulta em número que é negativo, em valor negativo. Não existe uma distância negativa. Por isso que eu não consigo encontrar um módulo que resulta em um valor negativo. Ok? Agora, mais um quiz para vocês, que tem duas situações. Primeiro, indique na reta o módulo de 3. Onde será que vai estar o módulo de 3? E o segundo, quais são os números que tem o módulo menor que 3? Ou seja, a distância até zero tem que ser menor que 3. Qual será ou quais serão? Tempinho para vocês. Tempinho para vocês. Tempinho para vocês. Então, pessoal, vamos verificar como ficaram nossas respostas do quiz. Então, aqui, na primeira situação, que era para vocês o quê? Indicarem na reta o módulo de 3. Então, o que é isso? Então, representando na reta, ou seja, geometricamente, o módulo de um número, ele indica na reta real a distância desse número até o zero. Então, por que o módulo de 3? Porque lembra que eu falei para vocês que o módulo de 3, ele vai resultar em 3, certo? Então, representando aqui, eu tenho qual que é a distância de zero até o 3? Eu tenho aqui esse módulo, de zero até o 3, ou também eu posso ter o quê? Esse módulo, que seria o módulo de menos 3, certo? Então, o módulo de zero, né? A distância de zero até 3 é a mesma distância de zero, de zero até 3 positivo, é a mesma distância de zero até o 3, o quê? E negativo, ok? E nossa segunda situação falava assim, quais são os números que tem módulo menor que 3? Então, aqui, verifique na reta também. Eu pontuei aqui o 3, mais 3 e o menos 3, certo? Ele pergunta qual que é o menor, não pode ser o 3, apenas menor. Então, considerando que o x está aqui, o que acontece? O x tem que ser o quê? Ou menor que menos 3, ou menor do que o 3, usando a nossa simpologia. Simpologia aqui de representação do conjunto solução, ok? E também usando os colchetes, eu tenho aqui o quê? Aberto no menos 3, porque a bolinha é aberta, e também aberto no 3, porque também é a bolinha aberta, ok? Então, percebam que aqui, essas distâncias até zero, elas são o quê? Menores que 3, ok? Mais uma situação para vocês. Quais são os números que tem módulo maior que 3? Agora, um pouquinho diferente. Já hoje era o menor, agora serão o quê? Os maiores. Quais serão? Ou seja, a distância até zero é maior do que o 3 que a gente já verificou. Quais serão esses números, será? Um tempinho para vocês na tela. E assim, eu às vezes. E aí, eu já tô aqui. E aí, eu já tô aqui. E aí, eu já tô aqui. Amém. Então, pessoal, vamos verificar como ficou o nosso terceiro exercício do quiz, ok? Então, nesse terceiro exercício, a gente vai verificar aqui a distância que ela é maior do que 3, né? Quais são os números que tem módulo maior do que 3? Então, verificando aqui na reta, como que ficou a nossa situação? Então, percebam que o que? Que o x, ele é o que? Menor do que menos 3, né? Ele vai ser o que? Menor. O 3, ele não está na solução, porque eu tenho aqui bolinha aberta e é somente menor, certo? E o x também, ele vai ser o que? Maior do que 3. Como ele é somente maior, o 3 também não está entrando nessa distância, somente maiores do que 3. Então, bolinha aberta também, certo? Então, percebam que eu começo do menos 3, né? Aqui na reta e vou até o infinito. Porém, o meu intervalo, ele parte do infinito e vai até o menos 3. Por isso que a nossa conjunto de solução aqui, ele verifica o que? O infinito dos números negativos, sempre o intervalo aberto, né? Porque ele está iniciando lá no infinito dos negativos e ele vai até o menos 3 com o intervalo o que? A bolinha aberta. Então, aqui eu tenho o concheito aberto também. E aqui eu estou fazendo o que? Uma união, né? Com quem? Quais são os meus conjuntos de solução? Com o 3, iniciando no 3, porém ele não está entrando, porque é somente maior. E vou até o infinito dos números positivos, ok? Entenderam bem como que faz para verificar na reta? Tudo bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai verificar umas propriedades usando o módulo, dessas equações, dessas inequações com o módulo. Como que ela acontece, tanto no conjunto quanto lá na reta, certo? Então, verifiquem aqui, quais são as propriedades do módulo número real? Então, primeiro, se eu tenho uma inequação ali, né? Dizendo que ela é o quê? Menor do que um valor, do que um valor A, certo? Qual que vai ser a minha possibilidade lá na reta? O X, ele vai ter que ser maior do que o negativo desse A, desse número que eu estou usando como exemplo, né? E ele vai ter que ser o quê? Menor do que o positivo desse número, ou positivo do A. Percebam como que isso fica na reta. Olha o meu intervalo, aonde que ele está, entre o número positivo e o número negativo. Nesse caso, usamos o A para simplificar aqui, para simbolizar, né? Então, eu tenho aqui o menos A, esse meu intervalo vai até o A, como ele é somente menor, bolinha aberta. A segunda possibilidade, eu tenho que o módulo seja maior do que esse A, certo? Então, eu tenho aqui, o X, ele vai ser menor do que o negativo do A, menos A, está aqui o meu intervalo. E também, ele vai ser o quê? Maior do que o meu A, do que o positivo do A. Percebam que aqui, acontece como no exercício anterior. Eu tenho uma união, né? Entre os menores do que esse valor, e também o quê? Uma e O. A terceira propriedade que eu trago para vocês, é quando o X for o quê? Menor ou igual ao A. X não é uma possibilidade de uma inequação que seja menor ou igual. Nessa situação, eu tenho ela muito próxima, muito parecida com a primeira. Mas o que acontece, aqui eu tenho também o sinal de igual, certo? Como eu tenho o sinal de igual, lá a bolinha o quê? Bolinha fechada. Esse A ou esse menos A, também estão incluindo na minha solução, na minha possibilidade, na minha resposta. Percebam que é tudo que está entre o menos A, até o A, o valor positivo, certo? Do A. E a quarta, que eu trouxe para vocês, é quando o X, o módulo do X, for maior ou igual ao A. O que vai acontecer? Também é muito próxima a nossa segunda, que fala aqui o quê? Que o X tem que ser menor ou igual ao negativo desse A, ou seja, o menos A, certo? E o X tem que ser maior ou igual ao A, entenderam? Então aqui, ou, vou fazer essa união, né? A união dos menores do negativo, menor ou igual, e do quê? Do maior do que o positivo, ok? Também eu trouxe para vocês, para entenderem um pouquinho mais as propriedades, um exemplo, colocando uma das propriedades. Então verifiquem aqui qual a propriedade que estamos utilizando e qual que é esse exemplo. Resolverem na equação módulo de menos 5, módulo de X menor que 5, e a resolução da equação do módulo de X menor que 5, refere-se a quem tem o módulo menor do que 5. Então analise, módulo de X menor que 5. Então qual que tem o módulo menor do que 5? Então, aplicando a propriedade, como que a gente vai verificar que vai ficar essa situação? Então o módulo, o que acontece? Ele é menor do que 5. Em relação à propriedade, quando eu tenho que o módulo é menor do que algo, do que um número, no caso ali é o 5, eu tenho aqui o quê? Que o X vai ser ou maior que menos 5, percebam aqui? O menos 5 negativo, ou ele vai ser o quê? Menor do que o 5. No caso aqui, eu tenho o A como exemplo, mas no meu exemplo aqui, quem que é? O 5, certo? Na propriedade eu tenho o A, mas o meu exemplo é o 5. Então esse X vai estar entre o menos 5 e entre o 5, certo? Entre eles nesse intervalo, nesse espaço. Todos os valores que estão entre o menos 5 até o 5, ou seja, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, ou até mesmo o número decimal, fazem jus a esse conjunto de solução. Ou seja, o X pertence aos reais, sendo que o X tem que ser o quê? Maior que menos 5 ou menor que 5. Ok? Então o nosso exercício número 1 da aula de hoje. Qual que é? Resolva a inequação módulo de X maior ou igual a 2. Olha a dica do coleguinha ali do lado. Quem que tem o módulo maior ou igual a 2? Ou qual? Ou quais? Certo? Um tempinho para vocês. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto